A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar sequência, dar continuidade ao nosso estudo sobre a geração que verá a vinda de Jesus. E até hoje nós estamos abordando aqui várias histórias bíblicas que elas têm uma tipologia que está apontando para o período da humanidade sobre a Terra. Então a gente tem ali, nas mais diversas figuras que a gente está vendo, no primeiro módulo e neste módulo, que já é o segundo, onde a gente fala sobre a vinda de Jesus, um período de sete dias. Ou, como a Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos, nós estamos falando de um período de sete milênios. E neste módulo a gente está dando uma ênfase nos primeiros seis mil anos. Então hoje eu quero falar para vocês sobre os cento e vinte anos da vida de Moisés. E como esses cento e vinte anos, eles estão associados aos seis milênios da humanidade. A gente já vai começar a falar sobre isso. Mas, como é de costume, eu sempre gosto de ler essas passagens bíblicas com você. Porque, embora às vezes isso torne o vídeo um pouquinho mais longo, mas ele faz com que a gente leia a palavra de Deus. E não fique só naquilo que, ah, o fulano disse, ah, o outro disse. Não, a gente precisa desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus. Esta é a vigésima aula, onde a gente vai falar agora sobre esse assunto. Os cento e vinte anos da vida de Moisés, apontando para os seis milênios sobre a Terra. Então, olha só. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, ele se encontra em Atos. Na verdade, os cento e vinte anos de Moisés, eles estão sendo descritos nessa passagem de Atos dos Apóstolos. E você vai perceber como o autor aqui, que é Lucas, que ele está narrando, ele consegue colocar uma cronologia perfeita, dividindo esses cento e vinte anos em três períodos iguais de quarenta, quarenta e quarenta anos. E não é por um acaso, porque esses números são proféticos. E olha só o que a gente vai ver agora, então. Atos sete começa dizendo o seguinte. Irmãos, prestem atenção em uma coisa. Lembra da desculpa que Moisés vai dar para Deus quando ele chama lá na sarça? Ele vai dizer, eu sou homem pesado de línguas, te fala gaguejante, eu não sei falar direito. Lembra? Mas olha só, o período que Moisés esteve no Egito, ele era um homem poderoso em palavras. Olha só como é contrastante você ver o período que Moisés esteve no Egito, quando ele achava que era o cara, quando ele achava que ele ia ser o libertador. E o período que ele é levado por Deus no deserto, na escola do deserto, onde ele vai passar mais quarenta anos sozinho e lá sim Deus vai chamar ele agora como libertador. Olha que interessante. Versículo 23 diz o seguinte. E quando completou a idade de quarenta anos, gravem isto porque esta vai ser a primeira porção da vida de Moisés. Quarenta anos. Veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Perceba que lá no Egito, Moisés já entendia quem eram os seus irmãos e ele já sabia, pelo menos ele já pensava que ele seria aquele que libertaria o povo. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis fazê-los a paz, dizendo, Homens, seus irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo, Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Basicamente, o que a gente acabou de ler aqui é um resumo dos primeiros 40 anos da vida de Moisés. Então, só para você ter uma ideia de como se desenvolveu a história, Abraão, é dito para ele que ele seria pai de multidões de nações. Só que é interessante que é dito a Abraão que a sua descendência também seria escrava em terra estrangeira. Estava falando aqui do povo, né? Mas que depois de 400 anos, Deus libertaria o povo e julgaria com muitos flagelos a nação que o oprimiu. Então, nós vemos que lá em Abraão é feita essa promessa. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera José. E José vai para o Egito. E lá no Egito, você vê que existia um faraó que conheceu José. E esse faraó, junto com José, eles vão trazer toda a família de José, Jacó. E lá nesse período entra cerca de 75 pessoas para o Egito, que faziam parte da descendência de Abraão. E lá no Egito, durante um período de tempo, nós vamos ver mais ou menos ali que ele não foram os 400 anos de escravidão. Longe disso, na verdade, é desde a morte de Abraão até a entrada em Canaã, que se completa 400 anos. O período de escravidão foi muito mais curto do que isto. O povo, ele foi, viveu durante um tempo em liberdade, porém, quando moreu o faraó e se sucedeu outro faraó de outra dinastia que não conhecia o povo, esse faraó vai oprimir o povo de Deus, porque via que ele se multiplicava muito. E olha só, existe um cálculo muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi feito pelo pastor Felipe, lá do curso bíblico online. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora esse mapa, que é uma planilha de crescimento populacional do povo que entrou para o Egito e que lá se tornaram escravos, e como o povo se multiplicou. E essa multiplicação fez com que o faraó, então, ele sentisse medo do crescimento populacional e decidisse em matar as crianças. E é nesse contexto que vai surgir Moisés. Então, olha só que interessante, eu quero apresentar para vocês este mapa, na verdade é um PDF, onde ele vai ter um crescimento populacional. Basicamente, neste mapa, nós temos a seguinte informação. É o crescimento populacional dos israelitas quando eles foram para o Egito. Então, nós temos aqui algumas passagens que depois você pode estar lendo, né? Gênesis 15, Gênesis 22, 26, Êxodo, Deuteronomios e tudo mais. Porém, basicamente, o cálculo é feito em cima dos números que a gente vai encontrar nas escrituras. Que o povo era cerca de 75 pessoas quando eles entraram no Egito. E que, se você calcular, cerca de 215 anos, você vai perceber que um crescimento populacional de 75 pessoas para mais de 2 milhões de pessoas quando o povo sai do Egito e quando Moisés conduz o povo para fora, as pessoas vão dizer, mas poxa, como que um povo de 75 pessoas vai virar mais de 2 milhões de pessoas? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Quando você faz um cálculo de crescimento populacional, aplicando uma taxa de menos de 5%, tá? Menos de 5% ao ano de crescimento, nós temos aqui uma taxa de 4,9 ao ano, você vai perceber que em 215 anos, o que eram 75 pessoas vai se tornar mais de 2 milhões de pessoas. a uma taxa de 4,9% ao ano. Então, observem os números aqui. Quando a gente pega, por exemplo, o primeiro ano em que eles chegaram no Egito, 75 pessoas, você vai multiplicando essa taxa, basicamente aqui a gente tem uma taxa arredondada pelo número de pessoas, você vai aplicando 3,7, você vai ter já em um ano 79 pessoas, em dois anos 83, e assim a taxa vai subindo. A taxa média até o final é 4,9, mas ela varia, né? Porque não tem como nascer uma pessoa e meia, duas pessoas e meia, né? Ou nasce duas ou nasce três, então essa taxa vai variando um pouquinho, tá? Mas a média até o final é essa taxa aqui em cima, 4,9. Então, no terceiro ano você vai ter 87 pessoas, no quarto ano 91, 95, 100, 105. Mas para quem gosta de investimento, ou para quem tem uma poupança, uma previdência privada, você sabe que é como juro composto. Durante vários anos aquele gráfico vai andando quase em linha reta, mas de repente, na tabela de juro composto, você vai ver que ele começa a fazer uma curva gradativamente para cima. Basicamente, o crescimento populacional, quando você olha num gráfico, é a mesma coisa. Você começa a ver crescendo pouquinho a pouquinho, mas conforme vai aumentando a quantidade, é como se fosse uma bola de neve. Ele vai começar a crescer e a ascender para cima. Então, é isso que a gente vê quando o povo entra no Egito. Eram 75 pessoas. Mas quando você acompanha ano a ano, você vai começar a perceber que a partir de 50 anos, você já tem 900 pessoas. Aqui, quase 900 pessoas, 800 pessoas. Quando você passa ali de 100 anos, olha só como já cresceu de 75 para 8 mil. Em 50 anos, 800. Em 100 anos, 8 mil pessoas. Você vai pegar 150 anos, eu estou indo de 50 em 50, já não são mais... Olha só, de 75, era menos de 80 pessoas. Em 50 anos, foi para 800 pessoas. Em 100 anos, foi para 8 mil pessoas. Em 150 anos, foi para 98 mil, quase 100 mil. Agora, em mais 50 anos, quando chega aqui no ano 200, você já chegou a 1 milhão. E em 15 anos, você bateu, passou da casa de 2 milhões. E isso é interessante porque eu mostrei esse mesmo crescimento populacional para vocês quando a gente estudou o sexto dia da criação. Durante 5 mil anos, a gente não tinha a marca de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Mas agora, nos últimos dois séculos, o que não era 1 bilhão de pessoas, já se tornou quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, você vê exatamente o mesmo crescimento populacional. Em cerca de 200 anos, você vê que a gente saiu da marca de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas. Perceberam? Então, basicamente, o que aconteceu lá no Egito, está acontecendo nos nossos dias hoje também. Se você gostou desse gráfico, você pode baixar ele. Vou deixar um link aqui, onde está escrito, né? Mapa mental. Ele é do Pastor Felipe. Se você quiser, você pode adquirir esse mapa também, tá? Inclusive, junto com esse, vem vários outros também. Agora, olha que interessante. Aproveitando que a gente está olhando para este mapa, eu quero, junto com vocês, olhar para outro mapa que também faz parte desse conjunto quando você adquire, tá? Vamos olhar para este mapa aqui da linha do tempo. Eu falei do crescimento populacional, agora eu quero mostrar na linha do tempo quando isso se deu, tá? Basicamente, nós temos essa história de Moisés sendo contada. Quando Abraão, ele vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os 12 patriarcas, inclusive José, que vai ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Então, quando a gente olha para a história de José, nós temos ali, basicamente, esse período, onde José vai para o Egito, se torna governador, passa sete anos estocando, durante sete anos ele vai sustentar as nações vizinhas dos egípcios. Então, nesse período, é que Jacó vai com toda a sua família para o Egito, onde eles vão ser hospedados por José na terra de Gózen. Então, olha que interessante. Você tem, neste período, onde Jacó e a descendência de Abraão, cerca de setenta e cinco pessoas, entram no Egito, contando já setenta e cinco, contando já José, a sua esposa e os seus dois filhos, tá? Então, a gente já está contando já todos os descendentes de Jacó quando a gente olha para esse número setenta e cinco. Porém, quando Jacó more, também muda a dinastia de Faraó e o Faraó que vai assumir agora como rei, como imperador do Egito, esse Faraó, ele vai oprimir o povo. Então, basicamente, o período de opressão do povo foi esse período de sessenta e quatro anos, somando mais aos primeiros quarenta anos de Moisés também em que ele viveu no Egito, enquanto o povo continuava sendo oprimido. Então, a gente tem aqui um período desde que o povo entrou, desde que o povo entrou no Egito, somando ao restante da vida de José, até a libertação, que é o período onde o povo vai de setenta e cinco pessoas para mais de dois milhões de pessoas. Então, quando a gente vê a Bíblia falando sobre aquele número, aquela multidão que Moisés vai libertar, você precisa entender que, sim, esses números são reais e esse crescimento populacional não é nada absurdo quando você vê uma taxa de menos de cinco por cento sendo aplicada ao ano. É nesse ponto que eu quero mostrar para vocês que, num período onde o Faraó estava mandando matar crianças, Moisés, ele é escondido e ele é colocado dentro de um cesto de Betume. E, nesse período, Moisés vai ser acolhido, ele vai ser tirado das águas pela filha do Faraó e ele vai ser criado como um príncipe do Egito na corte do Faraó pela filha do Faraó durante quarenta anos. Porém, Moisés sabia qual era a sua origem, qual era o seu povo, ao ponto de que Moisés, no seu coração, ele pensava um dia eu vou libertar o meu povo. E Moisés passa cerca de quarenta anos como príncipe do Egito em terra estrangeira. E é no final desse primeiro ciclo de quarenta anos, lembra que você vai ver aqui, quarenta anos da vida de Moisés, mais quarenta e mais quarenta. É nesses primeiros quarenta anos da vida de Moisés no Egito é que nós lemos agora. Então vamos voltar lá para o nosso mapa. Agora, depois dessa porção, nós vamos fazer agora a leitura dos próximos quarenta anos e mais quarenta anos e eu quero fazer esse paralelo de comparação. Somando, você vai ter aqui, quarenta mais quarenta mais quarenta, você tem cento e vinte anos da vida de Moisés antes de Moisés morer, Josué assumir e o povo ser introduzido na Terra Prometida. Então, olha que interessante, porque tudo isso tem revelações. Então vamos lá. Tendo toda essa história que eu contei para vocês em mente, vai ficar muito mais fácil você entender tudo que eu vou mostrar para vocês agora e na próxima aula. você vai perceber que nos primeiros quarenta anos de Moisés, Moisés vai ser colocado em um cesto calafetado com betume. Betume. Preste atenção. Para quem não pulou nenhuma das aulas, para quem assistiu as aulas sobre Noé e a arca, onde a arca é calafetada com betume, sabe do que eu estou falando agora. Moisés foi colocado dentro de um cesto todo revestido de betume. E Moisés vai ser tirado das águas nesse primeiro ciclo de quarenta anos da sua vida. Vai ser levado para o Egito, vai ser criado como um príncipe do Egito na corte do faraó, mesmo sendo um estrangeiro. E depois, no final do ciclo de quarenta anos, Moisés, ele começa a entender que havia um propósito em Deus ter poupado a sua vida, tirado ele das águas e criado ele na corte do faraó. E ele começa a deduzir Deus deve ter me poupado para que eu liberte o meu povo. Então, passado quarenta anos, agora Moisés, ele vai andar no meio do seu povo e ele vê alguém oprimindo o seu povo. Ele vê alguém ali oprimindo, um egípcio. E nesse intento, Moisés, ele mata o egípcio. Só que no dia seguinte, quando ele vai apartar dois irmãos do seu povo que estavam brigando, do povo hebreu que estava ali brigando, um deles olha e diz, olha, vai querer matar-me a mim também como matastes o egípcio ontem? E Moisés, ele fica coado e ele foge para o deserto de Midian. E esse período vai marcar agora o início do segundo ciclo da vida de Moisés, aonde vai ser o segundo ciclo de quarenta anos. Se você tem toda essa história em mente, eu vou colocar um mapa mental agora na tela que eu quero que você grave para a gente progredir na revelação de hoje. Quando você olha, então, para os cento e vinte anos de Moisés, vocês vão perceber que existe um paralelo muito grande com o que a gente está estudando sobre a geração da vinda de Cristo. Por quê? Você vai ver que, assim como a gente já viu nas aulas anteriores, que se você pegar quarenta anos e multiplicar pelo jubileu, ou seja, quarenta jubileus, você tem um espaço de dois mil anos. Agora, pega os cento e vinte anos de Moisés. Quarenta mais quarenta e mais quarenta, você vai chegar a seis mil anos. Entenderam? Se você não entendeu ainda, fica comigo até o final dessa aula que você vai ver qual que é a revelação no final dos cento e vinte anos de Moisés. Agora, o que eu quero que você comece a gravar nesse primeiro momento são esses primeiros quarenta anos da vida de Moisés. Porque nesses primeiros quarenta anos, Moisés, ele está no Egito, ele está entre as nações como estrangeiro, vivendo longe da terra que foi prometido a Abraão. E nesses primeiros quarenta anos, ou seja, nesse primeiro ciclo de dois mil anos que profeticamente está apontando para dois mil anos, Moisés, ele é tirado das águas em um cestinho de betume, revestido de betume. O que é interessante, irmãos? Porque vocês vão ver esse mesmo paralelo quando a gente estudou sobre os sete dias da criação. Você vai ver que nesses primeiros dois mil anos, você vai ver que o povo se corrompe, o povo se afasta de Deus e Deus vai trazer um juízo aonde você vai ver Deus mandando ou levantando um homem que é Noé e vai mandar fazer uma arca e vai calafetar ela de betume. E lembra que a palavra betume fala de expiação? Ela é traduzida também por expiação? Betumar significa cobrir a arca, mas também significa cobrir com sangue. Entenderam? Para quem não pulou as aulas anteriores sabe do que eu estou falando, tá? Se você pulou, volta lá e assiste, tá? Perceba que assim como nos primeiros 40 anos de Moisés ele foi tirado das águas de dentro de um cesto, nos primeiros dois mil anos nós vamos ter o dilúvio, vamos ter a arca e vamos ver que Deus vai tirar de dentro da arca um povo e desse povo é que Deus vai começar a povoar toda a terra. Olha só quantos paralelos maravilhosos. Mas, vamos ser sinceros, isso é muito simples. É só o início. Porque o melhor mesmo, na verdade, ele está revelado aqui nos últimos dois mil anos, nos últimos 40 anos da vida de Moisés. Então, vamos progredir para a gente começar a ver como existe uma camada de revelação onde a gente vai ver que vai progredir e vai ter cada vez mais revelações. Então, vamos seguir agora para os próximos 40 anos de Moisés e aqui já começa a ter alguns acréscimos a mais. Quando a gente continua lendo Atos 7, o autor de Atos, Lucas, ele vai agora falar da próxima porção, dos próximos 40 anos de Moisés. E olha só o que ele escreve. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. Ou seja, se Moisés foi para Midian e ele gerou dois filhos, significa que ali é o momento em que Moisés contrai a sua primeira aliança, o seu primeiro casamento. E gravem, porque isso tem muita revelação que eu já vou mostrar para vocês. E completou ele 40 anos. De novo, né? E apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Sinai, numa chama de fogo, no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Veja que Deus está lembrando Moisés das promessas, porque Deus vai lembrar que Deus prometeu a Abraão que tiraria o seu povo depois de 400 anos, depois da quarta geração. E agora Deus vai levantar um libertador, que é Moisés, para cumprir essas promessas. Então ele diz, Olha, eu sou o Deus dos teus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar e disse-lhe o Senhor, Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha que interessante, irmãos, porque Moisés, ele não estava lá em Israel, onde hoje é chamado de Israel, onde hoje popularmente as pessoas chamam de Tera Santa. Moisés estava lá no Monte Sinai e Deus vai chamar aquele lugar de Tera Santa também. Então, isso é muito interessante, até porque a gente vai entender que nação santa não são só os judeus. Você vai ver que a própria igreja vai ser chamada de nação santa, por Pedro. Então, aqui tem muitas revelações, mas claro, isso aqui é para outro dia. Vamos deixar para outro dia. Vamos seguir aqui na revelação de hoje. Olha o que é dito aqui. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrar-los. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador. Pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Olha só que interessante. Moisés, que antes era um príncipe do Egito, e que o próprio povo seu não reconheceu, dizendo, quem te constituiu como príncipe ou juiz, agora vai ser enviado por Deus como príncipe e libertador. Então, é muito tremenda essa revelação que a gente vai ver agora. Então, vamos para o nosso mapa mental, que agora que a gente já lançou as bases é muito mais rápido, e a gente vai entender isso. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés é tirado das águas. e isso é interessante porque a gente vê aqui uma correlação com os primeiros 2 mil anos da humanidade, a formação das nações, a gente vê a própria arca, o dilúvio, tudo tipificado aqui na vida de Moisés também. Porém, nos próximos 40 anos, o mesmo Moisés que passou 40 anos no Egito agora vai fugir para o deserto de Midian. e vai passar 40 anos no deserto de Midian. Nesse período de 40 anos, Moisés vai se tornar pastor de ovelhas. E olha que interessante, de príncipe a pastor. E você vai ver na próxima aula como isso tem figuras com Cristo, porque Cristo é o príncipe da paz, mas ele também vai ser chamado de o bom pastor também. Então, Moisés vai ser levado por Deus ao deserto para ser treinado como um pastor. primeiro cuidando de ovelhas para depois cuidar do seu povo. Olha como Deus é maravilhoso até na didática, como Deus treina os seus, como Deus prepara para a obra que ele vai querer realizar. Então, Moisés vai viver como pastor, vai contrair uma aliança, ele vai casar com Zípora, que eu já vou falar isso nos próximos slides. Ele vai ter a sua primeira aliança, seu primeiro casamento aqui, exatamente neste período que ele esteve no deserto, nesse ciclo de 40 anos. E é só no final desses 40 anos que Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça, lá no Monte Sinai. Inclusive, daqui uns dias a gente vai viajar para Israel e a gente vai subir o Monte Sinai. E nessa subida do Monte Sinai, onde a gente vai ficar acampado ali uma noite, nós temos o mosteiro de Santa Catarina, onde tem uma sarça. Acredita-se que ali foi o lugar onde Moisés viu a sarça, quando ele estava no deserto de Midiana, porque você tem que entender que a cordilheira do Monte Sinai ela abarca várias montanhas, inclusive o próprio Monte Horebe, onde Elias se esconde depois, quando ele está fugindo de Jezabel, é o mesmo lugar que Moisés vai quando ele está saindo do Egito. É o mesmo lugar. Porque você vai ver, você que for viajar comigo, e se você quer viajar comigo, tem aqui na descrição um link para você entrar no grupo e ter mais informações, você vai ver que a gente subindo o Monte Sinai, a gente vai passar pelo mosteiro de Santa Catarina, onde tem uma sarça. Nós vamos subindo o Monte Sinai, passar pelo Monte Horebe, onde Elias entrou numa caverna. E a gente vai subir até o topo do Monte Sinai, onde acredita-se que nessa cordilheira Deus vai se manifestar a Moisés. tanto antes de enviá-lo para o Egito, como depois de tirar o povo do Egito, porque Deus vai dizer, você vai libertar o povo e vai trazer eles até aqui, onde eu te apareci. Então você percebeu que o lugar onde Deus aparece para Moisés na sarça é o mesmo lugar onde o povo vai ser levado depois que ele é tirado do Egito? É muito interessante quando você começa com essas escrituras. Se você tem o sonho de viajar e ir para Israel, eu quero te convidar. Vem comigo, porque a gente vai viajar junto pelas páginas da Bíblia, conhecendo e conversando sobre estas profecias. Agora, olha que interessante. Moisés vai ter um encontro com Deus, com o anjo do Senhor, que estava dentro da sarça. E é interessante que a Bíblia vai dizer assim, o anjo do Senhor falou com Moisés. Logo em seguida ela vai dizer assim, e Deus falou do meu da sarça. Percebeu que o anjo do Senhor ali está sendo chamado de Deus? Porque esse anjo do Senhor, ele é uma teofania, ele é uma aparição de Cristo no Velho Testamento, e o próprio Cristo, ele é Deus. Ele é Deus, assim como o Pai também. Então, aqui teria muitas coisas que a gente poderia conversar, mas que fazem parte de outras matérias, como Cristologia, como Teontologia, como outros assuntos ligados a Deus. Então, basicamente, aqui a gente tem um resumo dos primeiros 80 anos da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos Moisés passou no Egito, os próximos 40 anos Moisés passou em Midian, no deserto de Midian, onde ele vai casar com a filha de Getro, se eu não me engano, seu sogro, que era Zípora, e vai gerar filhos. Inclusive, o nome de um filho de Moisés era Gerson. O que é interessante em toda essa história? Para quem não sabe, historicamente, os Midianitas são descendentes de Abraão por meio de Quetura. Quando Sara mora, Abraão casa de novo com uma mulher chamada Getura. E de Getura, do casamento de Abraão com Getura, vai surgir os Midianitas. Então, perceba que quando Moisés casa com uma mulher Midianita, que era Zípora, ele está casando com uma descendente de Abraão. Ele era descendente de Abraão por meio de Sara, e ele está contraindo uma aliança com Zípora, descendente de Abraão também por meio de Quetura. Então, olha que interessante isso. Talvez você diga, mas tá, Tiago, e daí? O que isso tem a ver? Eu vou dizer para vocês, quando vocês verem os próximos mapas mentais, daqui a pouquinho, onde eu vou mostrar para vocês as duas alianças que Moisés teve, as duas esposas, os dois casamentos, você vai entender o porquê a origem. É muito interessante, ela é muito reveladora também. Então, vamos seguir aqui, que eu quero continuar trazendo as revelações, e eu quero mostrar agora os próximos 40 anos de Moisés. Quando a gente continua lendo ainda o texto de Atos, olha só o que é dito para nós agora. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho, e no deserto, por 40 anos. perceberam como Lucas divide a vida de Moisés em três ciclos de 40 anos? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, e agora mais 40 anos depois de libertar o povo da escravidão, conduzindo pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Olha se isso não é revelador demais, tá? Para quem está chegando agora nesses vídeos, talvez não entenda muito essas tipologias, mas para quem já acompanha os nossos estudos aqui no curso Escatologia Revelada, ou para quem está vendo algum vídeo que a gente está liberando ali no canal Graça e Conhecimento sobre isso, com certeza você está começando a entender melhor como Deus vem revelando desde o princípio o que ele vai fazer no fim, por meio de figuras, de tipologias, de parábolas, como Deus vem revelando todas essas coisas por meio dos seus enigmas. Então, Deus durante 40 anos fez sinais na terra do Egito, no mar vermelho, no deserto, e olha o que é dito aqui, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta, um profeta como eu, a ele ouvis. Percebeu que Lucas aqui está dizendo que tudo aquilo que Moisés fez estava apontando para um profeta que seria igual a ele, igual a Moisés, e a gente vai falar disso agora na próxima aula, sobre esse profeta. Então, por isso, eu só dei destaque para você gravar esse versículo, porque na próxima aula, que é a parte 2, que é uma continuação da aula de hoje, eu vou falar sobre este profeta que é Cristo. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Para quem diz que a igreja é só do Novo Testamento, você sabia que o povo no deserto era chamado de igreja? Olha aqui a palavra congregação, a congregação no deserto. Como o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para Nolasdar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. E naqueles dias, eles fizeram um bezeiro, olha aqui, fizeram um bezeiro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram das obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel? Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia, estava entre os nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo um modelo que tinha visto. Basicamente, a gente vai continuar lendo esse texto provavelmente na próxima aula, mas até aqui Lucas está contando no livro de Atos os primeiros cento e vinte anos da vida de Moisés. Durante quarenta anos ele esteve no Egito, foi tirado das águas, foi criado como um príncipe, porém, quando acabou os quarenta anos, agora ele vai ir para o deserto de Midian, fugindo, ele vai passar mais quarenta anos no deserto de Midian, onde vai contrair a primeira aliança com Zípora, uma descendente de Abraão. Vai pastorear ovelhas durante quarenta anos e aquele mesmo Moisés, que era homem poderoso em palavras nos primeiros quarenta anos, agora ali só entra as ovelhas, quarenta anos no meio do deserto, não tendo muita gente para com quem conversar, se torna um homem pesado de línguas. Mas Deus vai pegar esse cara agora que já não se acha mais capaz e Deus vai pegar esse cara que antes se achava capaz, achava que ele era o libertador, Deus vai pegar esse cara que agora já não se acha mais capaz, que passou quarenta anos cuidando só de ovelhinha no campo, sendo treinado por Deus, embora ele talvez não percebesse, e Deus vai chamar Moisés do meio da sarça, Deus vai dizer agora você está pronto Moisés, agora você foi treinado, e Deus vai levantar este homem com poder e sinais e esse homem ele vai fazer prodígios, vai fazer o cajado virar numa serpente, vai fazer com que a pele se torne branca, vai fazer com que a água deramada sobre a terra se torne vermelha como sangue, e esse homem a quem Deus constitui com poder para fazer sinais, vai ir para o Egito, vai chegar a corte do faraó junto com seu irmão Arão, veja, um símbolo de duas testemunhas, Moisés e Arão, são duas testemunhas diante do faraó, que é uma figura do anticristo nos últimos dias, lembra que nos profetas o faraó é chamado como dragão do mar, então, eles, agora como duas testemunhas, vão começar a realizar muitas pragas, e isso também está ligado aos últimos dias, porque no apocalipse você vai ver as mesmas pragas que aconteceram no Egito quando Deus está libertando o povo, e ele vai fazer muitos sinais, por meio de sinais, ele vai tirar o povo da escravidão do Egito, e aqui é interessante irmãos, porque você vê que Moisés vai abrir o mar vermelho, isso também tem figuras, eu falei quando a gente viajou para Israel lá no mar vermelho, a gente esteve lá no mar vermelho, e lá eu falei para vocês que a abertura do mar vermelho é uma figura do céu se abrindo quando Cristo voltar, quando o Senhor vai passar e a gente vai subir para se encontrar com o Senhor nos ares, então isso é uma tipologia que eu falei quando a gente viajou para Israel na última viagem, quando a gente esteve lá no mar vermelho, inclusive irmãos, vou voltar a fazer o convite, nós vamos ter uma caravana para Israel e eu queria te convidar para a gente passar ali alguns dias juntos também, então olha que interessante, agora nesse ciclo que vai começar de 40 anos em que Moisés ele tira o povo do Egito, são os últimos 40 anos da vida de Moisés, é o período onde Moisés ele vai viver as maiores intervenções da parte de Deus, os primeiros 40 anos ele esteve só lá no Egito, os próximos 40 anos ele esteve no deserto, mas é agora nesse último ciclo de 40 anos onde Moisés vai viver as maiores intervenções e para quem está entendendo o que eu estou falando, você entende que isso é uma revelação para esses últimos dois milênios, então olha só, Moisés vai conduzir o povo até o Monte Sinai, lá Deus vai entrar em aliança com o povo, a primeira, é chamada de a primeira aliança, a aliança do Monte Sinai, nesse período você vai ver que durante 40 anos você vê muitas vezes Deus chamando do povo, Deus tentando se aproximar do povo e o povo muitas vezes cometendo seus pecados, se afastando de Deus, blasfemando contra Deus também, se rebelando contra Deus, tentando a Deus no deserto e esse período basicamente é marcado por todos esses sinais, Deus operando sinais e prodígios e o povo muitas vezes se afastando de Deus, então olha que interessante, nesse período do deserto Deus dá a lei, Deus dá os dez mandamentos, sela uma aliança, o povo se afasta, o povo vai fazer um bezeiro de ouro e vai apostatar, vai abandonar a Deus, Deus vai alimentar o povo com maná no deserto, inclusive eu falei sobre esse maná porque durante seis dias se colhia o maná, o sétimo não precisava porque o maná não apodrecia, ele durava, isso também está ligado com seis mil anos e o sétimo que é o milênio, fala de ressurreição, para você que pulou aulas, a gente já falou isso aqui no curso escatologia revelada é no deserto que o povo ele vai blasfemar contra Deus dizendo olha esse pão vil chamando o maná que caía do céu de pão vil de pão miserável e por isso Deus vai enviar a praga das serpentes e as pessoas vão começar a morrer no deserto picados por serpente e quando Moisés intercede a Deus Deus vai dizer levanta uma serpente ali numa vara e quem olhar para essa serpente vai ser livre aqui é uma figura de Cristo que a gente vai falar na próxima aula também onde você vê que essa serpente de bronze lembra que bronze na bíblia fala de juízo lembra do altar de bronze onde tinha que ser sacrificados os bezeiros os carneiros as ovelhinhas ali o bronze é um símbolo de juízo então quem olhasse para aquela serpente de bronze ele viveria isso é uma figura de Cristo que vai ser levantado no madeiro vai se tornar maldito vai sofrer o juízo que era para nós e todo aquele que olha para Cristo agora tem a vida eterna então isso a gente vai falar na próxima aula mas olha que interessante é nesse período que a gente vai ver as maiores intervenções o povo está 40 anos no deserto não tem o que comer Deus manda comida o povo está 40 anos no deserto não tem o que beber não tem água Deus faz água sair da rocha e olha que interessante água saindo da rocha e o que é mais surpreendente é que quando você lê o novo testamento corintios vai dizer assim que a pedra seguia eles do deserto não é nem eles que tinham que ir até a rocha a rocha seguia eles irmãos isso não é sobrenatural eu não sei o que é sobrenatural todas essas intervenções se deram nos últimos 40 anos da vida de Moisés e irmãos isso é tremendo porque isso revela coisas que Deus quer fazer nesse ciclo nesse período nessa dispensação que a gente está vivendo e detalhe quando eu falo de dispensação a palavra dispensação é bíblica eu não estou falando aqui de dispensacionalismo eu estou falando de dispensação porque o dispensacionalismo ele adotou para ser essa palavra dispensação que é uma palavra bíblica para construir o seu conceito inclusive quando a gente terminar esse módulo sobre a geração da vinda de Jesus a gente vai ter aulas aqui no curso escatologia revelada fazendo um paralelo entre o aliancismo entre o dispensacionalismo e entre o mistério de Cristo revelado através das duas casas então nós vamos falar sobre essas diferentes linhas de interpretação que trazem uma visão soteriológica mas também escatológica de toda a bíblia são três métodos de você interpretar a bíblia olhando por meio de uma visão aliancista teologia do pacto uma visão dispensacionalista teologia que hoje ela é adotada principalmente nos meios pentecostais mas que muitas pessoas não sabem que ela surgiu dentro de um meio reformado calvinista presbiteriano vocês talvez não saibam mas vocês vão ficar surpresos quando eu contar para vocês a história do dispensacionalismo daqui uns dias tudo isso a gente vai estar estudando aqui tanto aliancismo dispensacionalismo como também o mistério de Cristo revelado por Paulo nas suas cartas que muitos costumam chamar de as duas casas de Israel tá bom então a gente vai ver daqui uns dias esses três métodos de interpretação bíblica agora olha que interessante é nesse período dos últimos 40 anos da vida de Moisés que Deus também vai lhe dar um tabernáculo vai dizer constrói para mim edifica para mim ali um lugar para que eu habite no meio do meu povo tá então aqui nós temos uma figura nesses últimos 40 anos do que Deus também está fazendo agora nos últimos dois milênios tá então olha só que interessante quando a gente olha então para esse período dos 120 anos da vida de Moisés nós temos aqui os primeiros 40 anos aonde nós percebemos que Moisés é tirado das águas ele passa 40 anos no Egito isso aponta para o período da formação das nações nos primeiros dois milênios quem acompanhou comigo a série onde eu falei sobre os sete dias da criação sabe o que aconteceu nesses dois primeiros mil anos tá quando chega no final dos 40 anos Moisés ele vai começar a se voltar voltar o seu olhar para o seu povo vai tentar libertar o povo na força do seu braço dizendo assim olha eu acho que Deus me constituiu como libertador eu devo ser especial e ele vai lá ele vê o seu povo sendo oprimido ele chega a matar um egípcio mas quando ele vê o próprio povo dele se volta e diz oh quem te constituiu como libertador e juiz e Moisés agora com medo foge para o deserto de Midian então ele passa esse segundo ciclo no deserto de Midian inclusive ele vai contrair a sua primeira aliança que eu vou falar mais na próxima aula essa primeira aliança de Moisés ela aponta para a primeira aliança do povo de Deus lá no Sinai aponta para a primeira aliança que foi selada justamente neste período entre os terceiro e quarto milênio exatamente nesse período aqui é que você vai ver Moisés conduzindo o povo para o deserto e selando uma aliança exatamente nesse período aqui porém quando chega no final desse período você vê agora a aparição do anjo do Senhor em uma sarça você percebe que aqui também aponta para a aparição de Cristo isso é tremendo demais irmãos é um paralelo tremendo e Deus vai levantar agora por meio de Moisés um libertador que vai tirar o povo da escravidão e vai levar ele para a terra prometida vai começar o processo de libertação até a chegada na terra prometida então nesse ciclo quando está acabando os últimos 40 anos nos quais Moisés era um pastor de ovelhas no deserto ele vai agora voltar para o Egito ele vai tirar o povo do Egito e vai conduzir para o deserto então ele sai de um deserto para voltar para o deserto de novo mas nesse período ele sai de um período onde ele estava sozinho no deserto e agora ele volta para o deserto com todo o povo de Deus e é nesse deserto que Deus vai fazer muitas coisas Deus vai entrar em aliança com o povo ou seja a gente tem como se fosse aqui uma segunda aliança tipificada na primeira a primeira aliança ela é uma sombra que aponta para a segunda você vai ver que nesse período tem maná caindo do céu aponta para Cristo o pão vivo descendo do céu que é a realidade ele mesmo diz eu sou pão vivo água da rocha você vê que Jesus quando vem e a gente vai falar disso melhor na próxima aula Jesus ele diz quem tem sede vem a mim e beba ele diz e do seu interior fluirão rios de águas vivas ele diz para a mulher samaritana se você soubesse quem está na tua frente você lhe pediria água e ele lhe daria água viva que seria uma fonte ajorar para a vida eterna então Cristo isto é a rocha desprezada por muitos construtores mas preciosa para nós e é dessa rocha que sai água viva para nós então mesmo o que aconteceu com o povo nos últimos 40 anos da vida de Moisés é o que está acontecendo conosco nesses últimos dois milênios porém o povo viveu as sombras nós estamos vivendo a realidade da mesma forma como Deus vai pedir que Moisés fizesse um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do seu povo você vai ver que agora Cristo está edificando através de nós pedras vivas um templo uma casa espiritual para que Deus habite em nós e através de nós no meio de todo o povo então você consegue perceber como existem muitos paralelos entre os 120 anos de Moisés dividido em três ciclos de 40 anos e os seis milênios da humanidade porque volto a dizer para quem acompanhou as últimas aulas sabe que 40 anos vezes jubileu multiplicado pelo jubileu que é o número 50 dá 2 mil anos quando você tem 40 mais 40 mais 40 vezes o jubileu você tem 2 mil anos 2 mil anos e 2 mil anos o cálculo poderia ser apresentado das mais diversas formas 120 jubileu para quem viu as aulas passadas sabe que é o equivalente a 6 milênios então olha que interessante a bíblia como um todo ela vai dar testemunho desta divisão não é algo que a gente está manipulando as escrituras ou querendo achar não a palavra de Deus ela vai trabalhar com esses números porque esses números eles são reveladores na verdade os números na bíblia eles não estão ali por um acaso ou por coincidência mas Deus ele fala através dos números então olha só que interessante a bíblia vai dar testemunho além de mostrar nos textos passados que a gente já leu que o período da vida de Moisés está dividido em 3 períodos de 40 anos nós vamos ver outros textos falando a mesma coisa então olha só que interessante êxodo 7 7 é dito ali Moisés era da idade de 80 anos olha aqui somando os dois primeiros períodos que foi o período antes de Cristo olha aqui dois períodos de 40 anos que está antes de Cristo você tem aqui Moisés era da idade de 80 anos quando Arão da idade de 83 anos quando eles vão até o faraó então 80 anos quando ele vai para libertar o povo então é a mesma coisa que a gente já leu só que agora colocada em outras palavras êxodo 16 vai falar dos 40 anos no deserto vê como tem uma separação entre os 80 que ficaram para trás e os 40 para frente é mais ou menos quando você olha para o antes e depois de Cristo você está vendo aqui também então olha que interessante é dito assim e comeram os filhos de Israel o Maná por 40 anos até que entraram em terra habitada comeram Maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã esse texto para mim ele é muito significativo porque ele mostra praticamente o período que abarca o tempo profético que estamos vivendo agora os últimos dois mil anos onde nós nos alimentamos de Cristo o pão vivo que desceu do céu até o momento da entrada na terra prometida que está apontando para o milênio mas olha só além desses dois primeiros textos nós temos o último texto então onde você vê como a soma total do período foi exatamente 120 então olha só Deuteronomes 34 esse texto ele é importante olha o que diz e era Moisés da idade de 120 anos quando ele morreu olha aqui o número 120 e os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor e os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moab dias de pranto dias de luto de Moisés que estavam se cumprindo tá e então então é Josué filho de Num cheio do espírito de sabedoria porquanto Moisés tinha posto sobre eles as suas mãos assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara Moisés olha só que interessante irmãos você percebe aqui algumas coisas quando Moisés completou os 120 anos ele morreu ou seja é como se Moisés aqui fosse uma figura que apontasse para a humanidade quando acabarem os 120 jubileus que é o equivalente a 6 mil anos acabou esse período de tempo e agora vai haver uma mudança né sai Moisés do cenário entre Josué e olha só que interessante porque tanto Moisés ele é uma figura de Cristo tá mas você vê agora Josué que é outra figura que também aponta para Cristo é como se houvesse uma mudança aqui de cenário até agora Moisés liderou o povo agora nós vamos ver Josué introduzindo na terra prometida então durante 120 anos de Moisés o povo estava sendo liberto Deus estava levantando um libertador para tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir até a terra prometida quando chega na hora de entrar na terra prometida Deus agora vai fazer uma mudança Moisés morre e Josué vai introduzir o povo na terra prometida mas esses dois personagens tanto Moisés como Josué os dois apontam para Cristo porém nós estamos vendo aqui um tempo uma mudança no que está acontecendo aqui então isso é muito interessante outra questão importante aqui de vocês ficarem muito atentos nas profecias e nas tipologias bíblicas você percebe que quando Moisés morre no final de 120 anos existe um período de 30 dias antes de Josué agora introduzir o povo na terra prometida onde todos ficam pranteando é um período de luto onde as pessoas choram por causa da morte de Moisés quando você lembra de Daniel quando a gente estudou o módulo aqui no curso escatologia revelada sobre o livro do profeta Daniel no capítulo 12 nós falamos sobre os 1260 1290 e 1335 percebeu que entre os 1260 entre e até os 1290 tem um período de 30 dias também os 1260 finaliza quando acabar os 6 mil anos mas ainda assim você tem um período de 30 dias e você tem ainda mais 45 até 1335 basicamente aqui a gente tem um certo link de conexão aqui falando desse período de luto de pranto e de choro desses 30 dias de Moisés com o período dos 30 dias que haverá dos 1260 a 1290 que ao meu ver também é um período de pranto e de choro e é ali que vai acontecer a guerra do Armageddon ou Gog Magog ou pelo menos a primeira parte da guerra de Gog Magog porque a gente vê que esta é uma profecia de duplo comprimento vai acontecer antes do milênio mas depois do milênio também tem Gog Magog a gente vai falar sobre isso futuramente aqui mas esse assunto dos 30 dias é algo para outro dia eu só quis dar um toquezinho aqui para você já começar a conectar essas profecias então basicamente com isso a gente pode finalizar a aula de hoje agora tendo uma compreensão de que o período da vida de Moisés estava dividido em 120 anos sendo os primeiros dois ciclos de 40 os primeiros 80 anos até o momento que Deus vai levantar ele para libertar o povo e os últimos 40 anos o período em que de fato ele vai agora agir como um libertador ungido por Deus e revestido de poder basicamente aqui nós temos um resumo de Cristo também durante 4 mil anos você vê que Cristo estava oculto até o momento em que ele vai se fazer carne habitar entre nós e como um libertador vai nos livrar da escravidão do mundo para que agora a gente sendo livre desse sistema do mundo a gente se torne filho de Deus não mais filho das trevas mas filhos de Deus e da mesma forma como Moisés liberta o povo tira do Egito e conduz até o Monte Sinai onde ele vai selar uma aliança você vai ver que da mesma forma Cristo nos tira desse mundo mas nos conduz só que não mais para o Sinai mas para o Oceão onde vai selar uma nova aliança aonde a gente passa esses dois mil anos que estão tipificados nos 40 anos da vida de Moisés interessante que 40 vezes o jubileu 40 vezes o jubileu 40 jubileus é igual a dois mil anos esses números não estão por um acaso agora eu vou inserar essa aula por aqui porque tudo isso que eu falei nessa aula de hoje é uma introdução as revelações melhores ou vou dizer as maiores eu deixei para a próxima aula então eu vou fazer o seguinte a gente vai pausar aqui esta aula e eu te vejo em breve na próxima aula parte 2 aonde eu vou falar sobre os 120 anos de Moisés mas com uma ênfase só nesses últimos 40 anos mostrando um paralelo entre Moisés e Cristo e eu quero mostrar o que acontece quando acaba os 120 anos de Moisés que Moisés mora e agora é levantado um outro homem que vai introduzir o povo na terra prometida que é Josué para quem me acompanha já sabe que Josué é o mesmo que Jesus também então a gente vai falar mais sobre isso então a parte 2 desta aula os 120 anos de Moisés ela está fantástica e com novos acréscimos que eu ainda não ensinei nem lá no canal Graça e Conhecimento tá bom mas que você vai receber em breve então se você gostou me acompanha para a próxima aula também não deixe de assistir um abração e até a próxima aula Tchau 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 Tchau